Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Age of Empires IV na nossa, acredito que seja a última batalha da campanha dos normandos. O ano é 1217, barões rebeldes e seus aliados franceses cercaram o castelo de Lincoln. Guilherme Marshall, o cavaleiro do rei, recebeu a tarefa de retomar a cidade à força. Eu não comentei no episódio passado, mas Guilherme Marshall aí, né? Muito parecida aí com o Sr. Barstun Selmy, né? Para quem conhece aí Game of Thrones sabe do que eu tô falando. Mas, ok, né? Coincidência tá aí, né? Cai quem quer. Vamos lá, bora! Tropas leais ao rei controlavam o castelo em Lincoln, enquanto rebeldes controlavam a cidade. Toda sequência do episódio passado. Os defensores tinham que proteger o castelo até que chegassem reforços sob o comando do cavaleiro do rei, Guilherme Marshall. Sr. Barstun Selmy, né? Ok, tem villager. O que eu faço? Posso construir nada? Ok. Tenho tropas. Mangonela, né? Meteu logo duas mangonelas já aqui dentro, já. Tô nem aí. Me julguem. Fazer os arqueiros com um ponto só, porque eles são mais fortes. Mais fortes juntos. O que é esses villager que eu faço? O que é com eles? Ó, tem madeira aqui. O que é isso? Esse aqui provavelmente vai ser meu. Vai acontecer algum evento aqui. Cinco minutos, ó. Cinco minutos, chegou o reforço. Provavelmente essa cidade aqui vai passar a ser minha. Tem ouro aqui, ó. Tem madeira. Tem um centro da cidade e um mercado. E mais nada. Mangonela. Mangonela. O macete da Mangonela é usar o A. Né? Usar aqui, ó. Movimento de ataque. Entrou no range. Ela já assume postura. E soca a porva. Olha lá. Esse é o esquema da Mangonela. Só isso. Olha lá, ela já fica em posição de ataque, ó. Fica na postura de ataque. Só esperando. Vamos aí, ó. Entrou no range. Esse é o macete, tá? É isso que eu não tava entendendo porque que minhas armas de cerco não estavam atirando automaticamente no episódio passado. Era só por causa disso. O que eu posso fazer mais de tropa aqui? É, eu tenho 100 de ouro. Vamos fazer uns campeões? Campeão não, né? Homem de arma. Faz aí homens de arma que eu posso fazer mais arqueiro. Fazer arqueiro aqui é bom. Precisa dar muralha aqui, ó. Tem uma vantagem de terreno. Mas também precisa fazer todos aqui, né? Fazer alguns por aqui, ó. Aí, pronto. Bastante. Opa! Depois por fora, né? Tem que ser que eles ficarem atacando aqui, mas me lascar, né, mano? Tem que dar essa volta aqui toda hora? Deixa eu construir um portão aqui. Quantos minutos? Três minutos. Tudo bem, eu acho. Só segurar, mano. Só segurar. Eu alcanço esse mercado daqui? Não. Não, esse senhor é atirado já. Deu pra fazer bastante tropa, pô. Eu não consigo colocar essas tropas dentro do castelo num botão de ataque. Adição de ataque. Pega mais madeira aí, mano. Madeira... Madeira e essa quantidade de comida aí, a gente está fazendo bastante coisa. Acho que o meu zagueiro não consegue acertar esse cara aqui, ó. Não, não consegue, não. Lá eu seguro... Aqui eu seguro com o Man-at-Armes e lá eu seguro com as Mangonela. Elas já estão já posicionadas. Vamos dar um pouquinho de arqueiro também pra eles. Aí, tem que saber jogar com estratégia, pô. Arqueiro... Arqueiro... Entupiu minha população. Não posso construir casa. Que legal. Ó, as Mangonela estão em posição de ataque, ó. Ó. Entrou no range. É pau. Mano, faz outro portão aí e vai pegar a madeira ali fora. Vinte e oito segundos. Eu não posso colocar uma tecla aqui, ó, pra produzir automático. Eu posso fazer pesquisas, mas o TAB não muda, nada muda. Porra, derrubaram... Ah, ele estava pegando fogo. É verdade. Quando começa a pegar fogo, você já pode parar de bater, porque vai queimar sozinho. Aê, chegou o reforço. Finalmente, o cavaleiro do rei, Guilherme Marshall, chegara com suas forças. Embora a batalha continuasse a frente, agora havia a esperança para o processo do rei. Opa, então já aumenta. Afim de liberar a cidade em torno do castelo, Guilherme Marshall ordenou aos homens do rei que destruíssem as instalações militares pertencentes aos rebeldes. Objetivo, destrua as construções militares de rebeldes. Ah, aqui, ó. As forças de Guilherme Marshall foram bem-vindas em Estouro, uma cidade vizinha e leal ao rei. Dá um pouco de armamento de arma lá pra eles, pra segurar esses caras aqui, ó. Liberou a economia? Opa! Já faz um town center aqui já na madeira. Town center na madeira é estratégico. Tá pegando fogo aqui, Marcelo. Tá pegando fogo. Dá tempo de chegar lá? Não vai dar. Tá pegando fogo, ó. Olha lá. Droga. Não vai dar tempo de reparar. Tá, eu tenho que destruir essas construções militares aí em volta. Se eu pegar as mangonelas e os... e os cavaleiros e fizer isso. E o que é que eu tenho que destruir ali, ó? Lula nela! Recua, recua. Não vai ser... Enquanto você está indo para o Hestes! Tire o james com o... Arthur, esse é o Hestes! O pelo Hestes! Tem o villager aqui, nem nada. É o que é que é feito! Hestes! 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 Carento, é o Mr Arthur Hestes! Láquen os Hestes! Hestes! Tire o comandos! Como é que está a produção de villager? Dois villager, dois villager. Bastante comida aqui. Dá pra fazer mais um? Não tem mercado aqui, não tem? Comprar aqui, um, dois, três. Não deu. Preciso de mais ouro. Ouro e ouro. Não, na verdade, continua na pedra, na madeira. E esses daqui todos vão por de uma vez. Tá, vou tentar... ...destruir a construção militar aqui. Meu Deus do céu, mano, não tem uma posição defensiva no jogo. Ué, que inferno. Pode voltar, não vai. Tem muita arqueira ali. Pode voltar. Tem que reforçar a economia. O que é Stowell? O que é Stowell? Vai o seguinte, Marcelo. Fica na sua estratégia que estava dando bom. O que é Stowell? Não vai fazer mais Arqueira. O que é Stowell? O que é Stowell? Onde tem um inimigo para o Hestas? Onde tem um inimigo para o Hestas? Onde tem um inimigo para o Hestas? Deixa agora os caras de Aero Brabo. É sempre perigoso ficar na retaguarda, ficar se segurando. Sempre perigoso isso. Fazer o seguinte. Mino Werder, Ferenc. O que você tem? A serrante! Estes anode, Paul. Al suízo. Yes. Goal! Average ring is at... Firo que esta! Go-lo! Chate em um assalto! Inscreva-se. Inscreva-se. Tive aシa. Seja no solo! S vida ou não! Seja no solo! Seja no solo! Olhe o outro! Você, lê-lê-la-nos! Não é esse que precisa destruir! É esse que precisa destruir! Mais, eu só vou poder destruir! Lê-lê-la! Lá-lô! Lá-lá, sua resistência! Lá-lá! O que está se desculpado? Vai para este histórico! Lá, sua resistência! Lá, sua resistência! Para de passar aí por trás, tem mais duas aqui embaixo Menada armas, control 5 Beleza, o que não tem tá ok lá pelo menos por enquanto Pode ser passivo não nesse jogo aqui, mano, se for passivo você Vai gente, ataca Agora o castelo enfrentava um novo ataque dos aliados franceses dos rebeldes Sacanagem comigo Será que eles conseguem dar conta aqui? Vamos dar uns arqueiros aqui Nossa senhora, que prejuízo Destrói aqui gente, estão parados Os homens do rei destruíram as fortificações rebeldes, diminuindo o poderio militar do inimigo Ok, vamos voltar Tem mais, tem mais uma lá, pô Olha esse cara tentando construir aqui o Ariete aqui Se os homens do rei esperavam acabar com o cerco francês, precisariam destruir os fortes inimigos nos arredores de Lim Tem mais, tem mais Selecionei seis Aqui dá pra fazer doze Após um ataque prolongado contra as muralhas do castelo, as forças inimigas as atravessaram e ameaçaram o coração do Reduto Pega o ouro Os caras estão chegando aqui mano Mete tropa Tô com bastante choro hein, tá na hora de fazer mais mangonela Vou ficar com seis assim, seis mangonela é apelação de mim, seis mangonela é pra dizimar qualquer troca Seis mangonela é apelação Onde está vindo os ataques daqui né, agora né Subi na muralha Arqueiro, o lugar de arqueiro é na muralha Repou minhas tropas Mais villager, mais villager Bastante comida Vai vacilar um, entra aí Fazer mais arqueiro, botar aqui em cima Tá boa madeira hein É a hora que você faz mais villager e manda pra madeira Quando o risco é azul, tá indo pra recursos Tá, se o risco é amarelo, ele tá indo pro chão Então se você clicar aqui, por exemplo, mandei aqui pra ir pra árvore Não, tá vendo, o risco é amarelo, então não tá na árvore Ó, risco azul é árvore Bora Bora Fazer mais um pouquinho de tropa Acho que eu tô seguro aqui Acho que deu pra botar esses caras pra dar uma Pô, ia ter que ter feito uns scout, né Tá vindo daqui ó Então é só segurar aqui Vai sair limpando agora Eu preciso aprender a usar os atalhos aqui, mas eu não consigo me acostumar com esses atalhos Vou colocar essas tropas aí pra cá, porque eu tô achando que eu vou ficar recebendo ataque daqui Que legal, minhas tropas não conseguem avançar Aí Vai, Guilherme O exército do rei já tinha quase reconquistado o controle da cidade Mete tropa Fazer aqui mais um bagulho de pegar madeira Acho que tá na hora de começar a pensar em 1600, 1200 Tá O exército do rei dizimou a última edificação militar rebelde, mas o cerco francês continua Tá Os vermelhos são os rebeldes Os roxos são os franceses É isso, eu acho Os homens de armas são muito fortes, são muito fortes Não dá pra não fazer eles Tá Agora minha economia tá bem reforçada Só fazer mais comida Beleza, comenta o ouro aqui 1600, ok Vamos fazer uma limpeza aqui pra baixo Vamos ver o que tem aqui Enquanto isso esses daqui Derruba aqui É... pesquisa, né? É... pesquisa, né? Ajuda aí, irmão Isso aqui não dá pra fazer, não É... e vocês vão com esses aqui Vai mais ouro E aí, vocês vão com esses aqui E aí, você vai com esses aqui Falta... Falta evoluir Falta evoluir Falta evoluir Inclusive é agora. Pode ser isso aqui mesmo, que é o que faz. Depois volto pra madeira. Já sei pra onde pegar mais douro, né? Já vou ir pras duas estrelas ao mesmo tempo, mano. Que eu sou um moleque doido. Faz assim logo. Encontrar no caminho, deleta. Sim, mas vai dar certo. É isso. Os homens do rei descobriram um dos acampamentos de cerco francês próximo a limpa. Vai dar certo sim, né? Vai dar certo sim, volta. Beleza, começa uma nova era. Falta ouro. Como é que tá o ouro aqui? Chega. Ata aqui, Guilherme. Ata aqui, Guilherme. O guilherme. O guilherme da treta. O guilherme. O guilherme. Olha aí as tropas que eu fiz aqui, ó. Olhe para o que é escuro! Seguem os seus inimigos, vocês pôr! Vou botar para ir lá de novo. Estou vagabundo. Vou fazer mais tropas aqui. Tome! Tome tropa! Os arqueiros indo lá por cima. Sabendo legal. Posso perder todas as minhas tropas aqui. Estou fazendo... sabendo do perigo. Estou inocente assim, não. Estou inocente assim, não. E agora os caras estão no High Ground aqui. Que bonito! 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 Estou com belas tropas ali, hein? Só com a mamonela ali... ...não ponto estratégico. Vou trazer umas tropas pra cá. Vamos lá! Posso evoluir agora meus momentos de arma. Pegate o líder. Tá, posso dar uma segurada aqui agora. E aí... Você vai fazer a pesquisa de aumenta velocidade das mangonelas. Bota aqui em posição de ataque. Tem nenhum villager parado. Mete villager, mete villager, e villager, e villager, e villager, e villager... Comida eu vou ter bastante, é só ouro mesmo, né? Então, vai lá. Tá fazendo a pesquisa já dos homens de arma. Cadê a pesquisa que eu quero? Aquela do óleo. Isso aqui, ó. Barras ajustadas reduz o tempo de carga das mangonelas em 3 segundos. Isso é muito forte. Certo. Tá aqui mais o que eu posso fazer aqui de troca, né? Botando ouro, né? O que tinha de ouro era isso aqui. Vamos lá, exploradinha. Meio tarde pra explorar, mas... Se consigo terminar a pesquisa, eu vou. Porque agora minhas mangonelas carregam muito rápido. Pesquisa de defesa. Agora, meus homens de arma são de elite. Poderia até fazer aqui. Poderia não, vou fazer. O que que veio aqui? Olha! Que audácia! Eu perdi minhas mangonelas que estavam aqui. Vou fazer só mais uma aqui, porque é boa pra defesa. Estou indo no meu ouro! Está tudo bem pra uma erudição. Irmundo! Ah, então... Agora vamos lá. Boa, que sacanagem. Olha! Eles vão vir aqui, será? Vou segurar esses caras, mano. Meu Deus do céu, vou acabar com a minha economia. Já manda pra lá, já. É que se eu segurar o Shift e clicar, eu consigo fazer todos de uma vez. Olha a velocidade de ataque das cargonelas agora. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? Acho que eu procurei o ataque lá Não sei o Warp Onde é o Warp? Acho que eu limpei aqui Eu vou mandar ela ferrando o Warp Vou levantar o meu líder Meu Deus do céu Eu não preciso vir não? Aí vocês estão de sacanagem, né? Deixa eu fazer uma tropa defensiva aqui Nesse caminho aqui Nessa encruzilhada Deve ter feito um monte Deve ter feito um monte de coisa Deve ter feito um monte de coisa Não posso levantar o meu líder Perdi bastante villager aqui Perdi um saindo da cidade Foi inesperado O exército do rei arrasou a fortaleza francesa Enfraquecendo o cerco inimigo Onde é? Onde é? É só levar uma bonela pra lá Marcela aqui Preciso resgatar o meu líder Eu sou obrigado Peciso resgatar o seu foco É um mau É que o 초대 Daí é que o francesa Vamos girar É só levar um hábito É só levar um hábito Pega o Brasil Já tá indo dentro já o máximo de população. Realmente não tem pedra no mapa. Corre! Agora é minha vez. Três mil de comida, aí sim. Tropa! Tem mais um posto aqui, ó. Eu vou no objetivo ou vou nesses aqui? Tem mais ouro aqui, né? Eu vou resgatar meu líder e já vou começar a descer já. Acho que com isso aqui eu consigo limpar tudo aqui embaixo. Acho que não tem muito o que o computador fazer, mano. Não adianta. Não tem o que eles fazerem. Olha lá, tá pegando fogo, vocês não precisam nem atacar mais quando tá pegando fogo. Você está pronta para o próximo trabalho? Mais ouro aqui. Fácil, 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 fácil. Mais uma vez as Malgonela ganharam o jogo. Vamos lá, né? Vamos lá, de fato! Não tem que sair, né? Viar mais de dentro! Por quê? Tem mais uma pesquisa de campeão pra fazer. Não, tem não. É, toda hora falta ouro, né? Vou pegar ouro pra cacete. Quero ver. Beleza, madeira, comida, ouro. Só não tem pedra. Vocês podem ir pra lá se não for. Não sei se você espera, Tolkes! Começando a forma de Ritannol. Sempre esqueça o que as tropas fazem. Descobre-se pra ir. Acabou. O que mais que tem aqui pra nós? O computador é não de triste, né, mano? Ele continua fazendo troca. Os montes de Sérgio não estão prontos. Aala é uma destruição. Vai destruir duas. Filha da mãe. Se deixar, destrói três. Parabéns, Marcelo. Você conseguiu perder três Mangonel pra uma torre. Realmente é um jogador diferenciado. O que tem que ser juntado com o Gaia e o Muun. Quero seguir esse caminho aqui. Quero ver onde é que ele vai dar. Acabou aqui ainda? Já até parei de economizar aqui as coisas. Bom, testa o Muun, mano. Acho que é GG, hein, mano? Acho que acabou a campanha. GG. Guilherme Marshall e Nicola de la Rey haviam salvado a cidade. E com ela, o reino. Fácil. Será que tem mais? Vamos ver. O êxito de Guilherme Marshall na retomada de Lincoln foi uma vitória esmagadora para os realistas. Os barões rebeldes foram derrotados. E seus aliados franceses foram expulsos da Inglaterra. Guilherme Marshall queria criar um reino estável para o jovem rei Henrique III. Para manter o apoio dos rebeldes, um selo real de aprovação foi dado em 1217 para reemitir a Magna Carta, limitando o poder da monarquia. Muitos barões ocupavam terras na Inglaterra e na Normandia. Mas tinham de tomar uma decisão. De que lado do canal construiriam seu lar? Muitos escolheram a Inglaterra. O reino além do canal acabou, estabelecendo uma clara identidade inglesa. Mas o impacto dos normandos na evolução da Inglaterra ainda é percebido atualmente. Quase mil anos depois, os castelos e catedrais normandos subsistentes ainda dominam a paisagem. Em meio à cidade moderna, a Torre de Londres, Fortaleza de Guilherme, o Conquistador, é uma lembrança poderosa de seu legado. Mas é a influência invisível dos normandos que perdura. A invasão normanda mudou o idioma inglês e estabeleceu as fundações do parlamento e do governo moderno. E tudo porque um único homem, Guilherme, o Conquistador, reivindicou a coroa inglesa a qual acreditava ser dele por direito. Os normandos conquistaram um país e mudaram o curso da Inglaterra para sempre. Muito bom! É louco, que aula de história! ali na... acho que foi em Wallifor, não foi? Foi em Wallifor. Difícil Wallifor, viu? Difícil. Mas deu bom. Finalizar por aqui. A gente se vê na Guerra dos Cem Anos. Valeu. Falou. Falou.